Hora da notícia, infelizmente vem com uma notícia triste, mas com algumas atualizações de Demetrius Demir boas para dar aquela equilibrada. E também quero relembrar você sobre o Quebrando os Muros Tour, que tem data já marcada para julho, dia 1º. Será novamente mais um belo evento que ocorrerá no turno da noite. A partir das 22h até as 2h da madruga, segundo as últimas informações, também parece que vai rolar um jantar a partir das 20h45, horário lá na Itália. Então fiquem ligadinhos porque com certeza teremos aí muitos vídeos e fotos do ator turco num lugar mais descontraído e pertinho dos seus fãs. Tenho mais atualizações e novidades para trazer para vocês, então sigam ligadinhos aqui comigo do início até o final desse vídeo para ficar por dentro de tudo. Mas antes eu só peço para você, e é rapidão, ir deixando nesse vídeo aquele like especial. E não se esqueça também de fazer a sua inscrição aqui no canal. E ativar o sininho para que você possa receber todas as notificações. Recadinhos dados, bora então ficar por dentro das últimas notícias que andam circulando por aí. Vamos começar com as últimas atualizações da atriz Demetrius Demir em seu Instagram oficial. Hoje Demetrius Demir resolveu trabalhar em seu Instagram e para a alegria do povo compartilhar conosco alguns dos seus momentos. Então ela compartilhou algumas horas atrás em seus stories essas fotinhos aí que vocês estão vendo. E quero aproveitar para fazer uma correção rápida. Ontem eu mostrei para vocês essa foto e falei que era antiga. Olhando para ela e olhando para a Demetrius que está com o mesmo rostinho de tempos atrás. Sei lá, minha cabeça deu uma bugada e eu achei que era uma foto antiga. Mas não era, corrigindo aqui. E agora eu queria compartilhar com vocês esse vídeo que eu achei bem interessante. Aparece um banner bem grande da série Meu Nome é Fara. Esses banners digitais. Bem aqui, vou mostrar com a setinha para vocês. Onde a gente vê ali, né? Demetrius Demir e Eguim Akiorek. E eu achei legal, então resolvi também compartilhar com vocês esse vídeo. E vamos à notícia desagradável. Bom pessoal, já vi há algum tempo que estava chegando aí alguns rumores de que a situação da Disney Plans Turquia não tinha funcionado do jeito que eles imaginavam. E segundo aí algumas notícias que saíram hoje, as coisas não deram muito certo mesmo. Após aí a Disney não atingir aquilo que ela imaginava, como eu falei, ela teria tomado uma decisão extremamente dramática, decidindo encerrar as suas atividades, retirando do seu catálogo as séries. Catiz, Fuga Terrorista, que tem Eguim Akiorek. E a outra série que foi intitulada em português, Jogando com Amor, que a gente estava chamando aqui Entre Meu Mundo e Eu. E Bangri. Ainda estou buscando novas informações para compartilhar com vocês, mas no momento essas foram as últimas informações. E é claro que eu lamento muito toda essa situação, foi tão pouco tempo para já tomar essa medida tão drástica de retirar da plataforma. Mas vamos aguardar aí mais notícias e informações. Então é isso pessoal, agradeço essa presença aqui no canal, trago infelizmente essa triste notícia, mas eu volto novamente com novas notícias para alegrar o seu dia, se Deus quiser, notícias positivas. Um beijo grande e a gente se vê em breve. Fui!